Então aconteceu que no segundo milésimo vigésimo terceiro ano do governo do Deus, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade, em verdade vos digo, meus fiéis, e se dentre vós há algum Membronita, deixe emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o Membronita que conhece os unites da própria ignorância, e que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O Membro Fiel Saudações, Membronitas! Eu sou o Ozzy, e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias. O poderoso e forte? Que história é essa? A gente já falou sobre isso em um episódio anterior, e eu fiquei curioso, resolvi pesquisar, e vale a pena um episódio. Mas de onde é que saiu essa ideia? Lá no site da Igreja, eu dei uma olhadinha, o que eu encontrava sobre isso. Na verdade, a palavra em inglês é One Mighty and Strong. É como se fosse o um poderoso e forte, ou o único, ou aquele poderoso e forte. E eu encontrei de onde surgiu essa ideia. Doutrina e convênios, sessão 85. Lá no cabeçalho da sessão 85, ele diz assim, Do versículo 6 ao 12, Alguém poderoso e forte dará aos santos sua herança em Sião. Então, vamos ver o que ele diz nessa escritura. Hum, curioso. Assim diz a voz mansa e delicada, que sussurra através de todas as coisas, e penetra todas as coisas, e muitas vezes faz com que meus ossos estremeçam, enquanto se manifesta, dizendo, Ah, vamos ver o que essa voz diz então. E acontecerá que eu, o Senhor Deus, enviarei alguém poderoso e forte, tendo na mão o cetro do poder, revestido de luz, como um manto, cuja boca proferirá palavras, palavras eternas, ao passo que suas entranhas serão uma fonte de verdade, para pôr em ordem a casa de Deus, e repartir por sorte as heranças dos santos, cujos nomes estejam registrados no livro da lei do Senhor, com os nomes de seus pais e seus filhos. Enquanto o homem que foi chamado por Deus e designado, que estende a mão para firmar a arca de Deus, cairá pela flecha da morte, como uma árvore que é atingida pela flecha vívida do relâmpago. E todos aqueles que não se acharem inscritos no livro de recordações, não terão herança alguma naquele dia, mas serão feitos em pedaços, e sua porção lhes será designada entre os incrédulos, onde há choro e ranger de dentes. Essas coisas não as digo de mim mesmo, portanto, como fala o Senhor, assim ele cumprirá. E aqueles cujos nomes não estão nos escritos do livro da lei, ou que apostataram, ou que foram eliminados da igreja, eita, está falando aqui dos que foram excomungados, naquele dia não encontrarão uma herança entre os santos do Altíssimo. Olha só, então a gente viu aqui uma profecia sobre um cara poderoso e forte que vai chegar e preferir as palavras poderosas. E o que essa escritura tem a ver? Ainda no site da igreja, eu pesquisei tudo o que eu consegui encontrar sobre esse One Mighty and Strong. No guia de estudos de Doutrina e Convênios, porque essa escritura está em Doutrina e Convênios, eles dizem assim, a referência a alguém poderoso e forte que colocará a casa de Deus em ordem, essas referências foram usadas por muitos apóstatas para justificar seu afastamento da igreja. Eles afirmam que vários presidentes da igreja perderam a sua conexão com Deus e foram rejeitados, e que eles, esses apóstatas, eles são esse poderoso e forte, chamados por Deus para pôr a casa em ordem. O guia das escrituras diz, essas afirmações contradizem o significado das escrituras. Mas, nenhuma declaração oficial fala sobre essa revelação. Vamos ver o que eles dizem ali. Em 1905, o presidente da igreja era Joseph F. Smith, fala sobre essa revelação. Primeiramente, devemos observar que o inteiro teor desta carta é porque parece que essa revelação de Doutrina e Convênios 85 era uma carta do profeta Joseph Smith para William W. Phelps. como se Joseph estivesse recebendo essa revelação para ele. Então, Joseph F. Smith estava falando sobre essa carta. Ele estava falando, pelo jeito inteiro teor dessa carta, que é aceita como uma revelação, diz respeito aos negócios da igreja no Missouro. Fala sobre a congregação dos santos naquela terra e a obtenção de heranças sob a lei da consagração. Foi recebida quando prevalecia entre os irmãos em Sião uma rebeldia, ciúme, orgulho, incredulidade e obstinação do qual o bispo Partridge participou, que foram registrados como revelação na carta dirigida a William W. Phelps no dia 27 de novembro de 1832. Ah, tem uma data aqui então e tem um contexto de quando essa carta foi escrita. O homem, na revelação, que foi designado por Deus, o bispo Edward Partridge, estava naquela ocasião com a vida fora de ordem, sendo negligente na sua obrigação e estendendo a mão para firmar a arca. Por essa razão, ele foi prevenido acerca dos iminentes julgamentos de Deus e foi predito que alguém poderoso e forte seria enviado por Deus para assumir a sua posição, o seu bispado. Alguém que teria o espírito, o poder sagrado para que pudesse colocar a casa de Deus em ordem. Alguém que realizaria a obra que o bispo Edward Partridge fora designado a fazer, mas que deixara de realizar. E, em virtude do arrependimento, o bispo Edward Partridge, sem dúvida, conseguiu abrandar seus julgamentos e todo o incidente da profecia foi encerrado. Cara, eles chamam de profecia, eu chamaria de ameaça. Antes de ler esse contexto, eu estava pensando, cara, deve ser mais uma daquelas vezes que Joseph se acha o cara, né? Ah, o poderoso e forte. Esse cara sou eu. Mas, pelo jeito, a gente está vendo aqui então um contexto trazido pelo profeta Joseph F. Smith contando aí como é que chegou essa revelação, por quê, qual que era o contexto histórico na época, né? Umas revoltas ali na igreja, o pessoal que não estava tendo fibra para comandar a liderança. Então, o Senhor Deus resolveu trazer uma ameaçazinha, porque ele sabia que com essa ameaça o Edward Partridge ia tomar jeito. Para quem quiser dar uma olhada nessa explicação do Joseph F. Smith, está no Mensagens da Primeira Presidência da Igreja Sud, volume 4, página 112. Bom, a gente sabe que tem a hipótese também de que Joseph não estava realmente recebendo uma revelação de Deus. E se a gente considerar essa hipótese, às vezes a gente pensa que talvez Joseph estava inventando algumas coisas da cabeça dele, estava chateado. Ia lá fazer uma ameaça, fazer uma pressão contra o líder da igreja. E a gente sabe que Joseph tinha muitas referências para poder receber essas revelações dele. Um exemplo é o Livro de Mormon, que há indícios que ele tirou partes de outros livros, outros escritos da sua época para contribuir com a ideia do Livro de Mormon. Na minha pesquisa aqui, eu dei uma olhada se eu encontrava mais alguma coisa sobre o poderoso e forte, eu encontrei lá em Isaías 28. A gente sabe que Joseph adorava Isaías, tanto que ele copiou várias partes no próprio Livro de Mormon. Lá em Isaías 28, versículos 1 e 2, ele fala Ai dos bêbados de Efraim. Imagino que ele não está falando de quem bebe bebida alcoólica. Isaías sempre tem uma pegada figurativa ali. Então ele fala cuidado os bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai. Eis que o Senhor tem um poderoso e forte que como tempestade de Saraiva tormenta de destruição e como tempestade de impetuosas águas que transbordam com a sua mão derrubará por terra. E aí, será que Joseph recebeu essa revelação de Deus mesmo ou será que ele estava inspirado para uma leitura de Isaías 28? Pesquisando na Wikipédia sobre essa palavra One Mighty and Strong tem uma publicação lá, só que é em inglês. Vamos dar uma olhadinha o que essa publicação tem de informação para a gente. O poderoso e forte é o tema da profecia de 1832 de Joseph Smith, fundador do movimento Sud. Ah, isso aí, confirmando. Então surgiu lá em 1832. A profecia ecoa e se compara às palavras e profecias contidas em Isaías 28. Olha só! Encontrei essa escritura antes de ler isso aqui. Ah, daí está dizendo tem mais umas escrituras Isaías 11, 11 e segundo Néfi 3, 21. Ah, está dizendo essa profecia ecoa e se compara às palavras e profecias dessas escrituras. Joseph disse que um poderoso e forte seria aquele que colocaria a casa de Deus em ordem e providenciaria as heranças dos santos dos últimos dias. Desde que a profecia foi proclamada muitos santos dos últimos dias afirmaram ser aqueles ou se identificam como aquele poderoso e forte. Algumas denominações que surgiram desse movimento Sud foi resultado de tais reivindicações. A profecia em uma carta escrita a William W. Phelps em 27 de novembro de 1832 Joseph Smith transcreveu uma revelação que disse ter recebido de Deus. Acontecerá que eu o Senhor Deus enviaria alguém poderoso e forte segurando o cetro do poder em sua mão revestido de luz como cobertura cuja boca proferirá palavras palavras eternas para pôr a casa de Deus em ordem e organizar as heranças dos santos cujos nomes serão encontrados e os nomes de seus pais e seus filhos inscritos no livro da lei. Enquanto aquele que foi chamado por Deus e designado que estende a mão para firmar a arca de Deus cairá sobre o vívido raio do relâmpago portanto como o Senhor fala ele também cumprirá. Então na publicação aqui da Wikipedia diz Joseph nunca revelou publicamente a identidade desse poderoso e forte mencionado na profecia. Então fica aí um mistério. Em uma carta a Brigham Young de 6 de maio de 1867 William W. Phelps mencionou que acreditava que a profecia de Joseph se referia a Adão o próprio que recebeu a carta depois se explicando para Brigham Young disse ah eu acho que Joseph estava falando sobre Adão e a futura chegada a Adão onde a Mã que Adão onde a Mã é onde seria a segunda vinda de Cristo ali no Missouri. Bom essa fonte aí não está muito confirmada teria que dar uma olhada se essa carta existe se está dizendo isso mesmo mas por fim então essa essa revelação foi canonizada pela igreja como escritura em 1876 a carta de Joseph Smith a William W. Phelps foi incluída na Doutrina e Convênios como sessão 85 essa sessão continua ainda nos dias de hoje e desde que virou escritura membros da igreja Sud e outros dissidentes pessoas que se afastam afirmam se identificar como aquele poderoso e forte aqui na Wikipédia também explica sobre aquela citação de Joseph F. Smith estava dizendo em uma declaração de 1905 a primeira presidência Sud composta por Joseph F. Smith John Winder e Anton Lund eles ofereceram uma interpretação possível da profecia eles citam essa profecia como sendo dirigida para Edward Partridge então eles explicam aqui também que a primeira presidência declarou que essas palavras de Joseph foram proferidas contra o presidente da igreja ali na região que era Edward Partridge se ele não se arrependesse e cumprisse seu chamado na igreja então essa carta refere-se aos assuntos da igreja no Missouro e a coligação dos santos naquela terra porque aquela terra eles estavam naquela época dizendo que ia ser Sião né Sião vai ser estabelecida aqui eles nem tinham sido expulsos ainda no Missouro e estava uma bagunça Joseph não estava lá e teve que mandar essa carta então que ele citou foi com esse clima de rebelião ciúme orgulho incredulidade dureza de coração que estava entre os irmãos da igreja no Missouro e que quem que tinha que estar organizando isso aí era o bispo Edward Partridge que então Joseph resolveu escrever essa carta para William W. Phelps e avisar cara se o Partridge não tomar conta disso aí direito não tiver fibra voz de comando e organizar esse negócio aí o Senhor Deus vai enviar alguém que tenha a capacidade de fazer isso então conta que aí com essa ameaça o Partridge ficou meio que com medo e resolveu tomar algumas providências ele falou que ele ficou com medo da ameaça do julgamento cair sobre ele pelo raio da morte imagina cara para quem acredita realmente que Joseph era um profeta e nas revelações eu não quero morrer olha a ameaça cara imagina o presidente destaca falar para o bispo olha se você não organizar essa tua ala aí tu vai morrer bom o Joseph F. Smith tocou nesse assunto por quê? porque tinha um monte de gente se declarando ser esse poderoso forte saindo da igreja falando cara eu sou poderoso e forte essa igreja aí se corrompeu e vocês que acreditam nessa revelação me sigam aqui na nossa nova organização da igreja porque essa liderança aí se corrompeu então em resposta a essas declarações o Joseph F. Smith resolveu avaliar quem era esse poderoso e forte então ele determinou ali ele era o profeta da igreja para os membros sud membros ativos hoje seria interessante acatar o que ele disse porque ele é o profeta da igreja mas se a gente for fazer uma análise histórica dessa revelação de Joseph Smith ele não deixou determinado quem era esse poderoso e forte e qual era o contexto dessa história toda tanto que o próprio cara que recebeu a carta o William W. Phelps estava em dúvida estava falando cara talvez ele estava falando aqui de Adão ou alguma coisa assim como que Joseph F. Smith quase 100 anos depois 80 anos depois que essa carta foi escrita com todos os envolvidos já falecidos quer determinar sobre quem que Joseph estava se referindo aí como o poderoso e forte só se o Joseph F. Smith recebesse revelação de Deus para saber disso então em resposta a esse pessoal que estava fazendo um tumulto na época Joseph F. Smith falou assim cara se vocês estão dizendo aí que vocês são esses poderosos e fortes aí só para vocês saberem a revelação diz que o poderoso e forte vai organizar a igreja no Missouri ali no condado de Jackson então se vocês fizerem isso essa é a determinação da revelação então se vocês acham que vocês são esse cara aí resolve lá vai lá bom o material da igreja hoje o material oficial da igreja ele assume essa primeira explicação do Joseph F. Smith colocam lá a gente viu ali o material oficial da igreja coloca ali essa explicação de que o Partridge não estava fazendo o trabalho dele direito mas a igreja não menciona essa segunda parte que Joseph F. Smith comenta se você acha que é você vai lá então eles não colocaram essa parte essa parte não está no material do sistema educacional da igreja mas há aqueles indivíduos que ainda interpretam de outra maneira essa profecia algumas pessoas dizem que eles são essa pessoa aquele poderoso e forte então se identificam como cumprindo essa profecia e a alegação deles é de que a casa de Deus está fora de ordem que no caso é a igreja sude tradicional então que eles foram enviados por Deus para colocar essa casa em ordem então pois é cara essa revelação de Joseph deixou muito aberto para acontecer isso mesmo e aqui na wikipedia tem a lista das pessoas que se identificaram como esse o poderoso e forte cara são quatro páginas de nomes de pessoas que fizeram isso vamos dar uma olhadinha em alguns nomes 1844 já começou lá com James Strang dizendo que ele era o poderoso e forte para colocar a casa de Israel em ordem depois da morte de Joseph Smith daí em 1851 surgiu uma revelação de que Joseph Smith terceiro era essa pessoa em 1867 William W. Phelps citou que talvez essa pessoa seria Adão e em 1870 o Oliver Hunting e outros membros da igreja estavam afirmando então que Brigham Young era essa pessoa aí depois outras pessoas afirmaram que eles próprios eram esse grande poderoso e forte por exemplo James Brighthouse William David Samuel Eastman John T. Clark olha ali tem uns nomes que a gente conhece Benjamin F. Lebaron Joseph W. Musser William Draves são nomes que a gente viu aí nessas igrejas fundamentalistas a família Lebaron lembra que a gente comentou que todos eles citaram né então tinha o Benjamin falou o Benjamin Lebaron falou ah eu sou o poderoso e forte daí o irmão dele Joel Lebaron falou não eu que sou o Ross Wesley Lebaron falou eu que sou o poderoso e forte e também o Avril Lebaron família aí bem audaciosa outros que comentaram agora a gente está nos anos 1960 na década de 60 atual Leroy Wilson Alonso Landford William Goldman Alexander Caffey entrando agora nos anos 90 1997 quem declarou isso também foi o Brian David Mitchell e a última que tem aqui na lista de 2017 olha bem recente membros da organização Fellowship of the Remnant a Irmandade dos Remanescentes dizem que Denver Snuffer Jr que foi excomungado da igreja em 2013 é esse One Mighty and Strong um que a gente citou também nos nossos episódios é daquela igreja a verdadeira e viva igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias ela foi organizada pelo James Harmston e pra quem lembra desse episódio o James Harmston ele estava dizendo que ele era a reencarnação de Joseph Smith e ele é recente ele morreu com 72 anos em 2013 ele foi durante a vida dele um membro fiel da igreja Sud mas entendeu que a igreja Sud tradicional estava com algumas apostasias e resolveu inquirir ao Senhor sobre isso nos anos 90 ele recebeu essa revelação e entendeu que ele tinha que reorganizar a igreja Sud sendo esse poderoso e forte e ainda no site Mormon Think ele cita ali a escritura de segundo Nef 324 onde está escrito e surgirá um poderoso entre eles nas notas de rodapé do livro de Mormon diz que Joseph Smith era esse poderoso que se levantaria só que isso é uma alteração atual porque nas primeiras versões do livro de Mormon estava registrado nas notas de rodapé como que esse seria um profeta indiano seria um nativo Joseph ele não era parente não era relacionado aos nativos americanos então isso é bem fácil de ver pega lá a edição das primeiras edições acho que a de 1830 não deveria ter nota de rodapé provavelmente não mas se pegar as edições anteriores vai ver ali que está escrito que é um profeta indiano e depois nas versões atuais diz que esse poderoso era Joseph Smith bom não precisa nem entrar em muitos detalhes para entender que não não tem como ser Joseph Smith se a revelação original fala que seria um profeta indiano Joseph Smith sempre foi referido como um membro puro da casa de Efraim que é uma descendência da casa de José e desconsiderando isso ainda é impossível ser Joseph Smith esse poderoso tanto que Spencer W. Kimball ele era um profeta da igreja e ele deu um discurso sobre essa escritura e ele falou assim nesse discurso os lamanitas devem ascender em majestade e poder essa aí foi uma conferência de outubro de 1947 devemos aguardar ansiosamente o dia em que eles serão brancos e encantadores cara que racista compartilhando as liberdades e bênçãos que desfrutamos quando terão segurança econômica cultura refinamento e educação chamou os cara de burro quando operarem fazendas negócios indústrias estiverem ocupados nas profissões e no ensino quando forem organizados em alas e estacas de cião fornecendo em grande parte sua própria liderança quando eles construírem ocuparem e encherem os templos e servirem neles como os nativos estão servindo no templo havaiano onde encontrei no ano passado todo o serviço conduzido por eles e feito com perfeição e no dia em que vier olha só e no dia em que vier o seu profeta alguém que se levantará poderoso entre eles sendo um instrumento nas mãos de Deus com extrema fé para operar maravilhas poderosas cara pois é vamos tirar de lado essa parte racista dele que foi tensa mas nesse discurso dele fica bem claro que o profeta da igreja estava esperando que viesse um profeta lamanita um profeta dos nativos americanos e ele citou isso ele citou ali que seria alguém que Deus levantaria poderoso entre eles se remetendo a essa escritura de segundo Nefe 3 24 então como que um profeta da igreja ali na época não sabia se o profeta ia ser um lamanita ou se era Joseph Smith as escrituras de repente citam que é um profeta indiano daí depois muda e coloca como se fosse Joseph é complicado é complicado se o membro da igreja tomasse conhecimento dessa confusão toda e ter que varrer isso aí para baixo do tapete muita gente ia estar questionando a capacidade do profeta de receber revelação mas infelizmente os membros da igreja eles não tomam ciência dessas informações tudo que é meio confuso dentro da história da igreja eles tentam arrumar e vender para os membros como uma coisinha bem determinada bem certinha ou eles tentam jogar o mais profundo possível para ninguém incomodar sobre esse assunto então a gente consegue ver que essa ideia de Spencer W. Kimball de deixar em aberto essa pessoa poderosa esse profeta indiano deixar em aberto isso podia causar muito alvoroço dentro da igreja gente dizendo que era ele muita confusão todo mundo ia querer ser esse profeta indiano ia ser uma confusão dentro da igreja então era melhor que eles corrigissem isso e se eles colocassem Joseph Smith como essa pessoa poderosa e forte esmagaria qualquer curiosidade ou interesse de alguma pessoa querer alegar que era ele e tentar cumprir uma profecia pois é pessoal e apesar de ser só uma nota de rodapé que foi alterada ou todo mundo tentando dizer Joseph F. Smith tentando dizer não isso aí era o bispo Partridge o próprio dono da carta William W. Phelps falando não isso aqui era Adão as escrituras dizendo não é um profeta indiano Spencer W. Kimball que era um profeta confirmando isso profeta indiano daí agora a igreja alterando para Joseph Smith toda essa confusão aí é só um exemplo das centenas de problemas na história da igreja que os historiadores tentam levantar mas que os membros da igreja em geral não tem nem conhecimento desses assuntos eu sempre que eu vejo alguma coisa assim o poderoso o forte eu consigo tranquilamente remeter a Joseph Smith ele era bem narcisista ele próprio falou dele quantas vezes falando eu sou melhor do que Jesus Cristo é a melhor pessoa aqui vocês quando forem salvos vão ter que passar por mim para poder entrar no reino de Deus então tranquilamente eu consigo ver Joseph citando ele próprio como o poderoso e forte mas enfim fica aí para vocês decidirem façam a análise de vocês peguem essas fontes históricas façam a análise de toda essa construção que a gente deixou aqui coletamos informações de vários lugares tem na bíblia tem no livro de mormon tem em doutrina e convênios tem profeta lá em 1905 falando uma coisa tem Spencer W. Kimmel em 1947 falando outra coisa tem pessoas dizendo que eles próprios são essa pessoa poderosa e forte tem a carta original de 1832 o dono da carta falou uma outra coisa então aí ó coletem essas informações tirem as conclusões de vocês e deixem nos comentários aí pra mim o que vocês acham sobre essa revelação a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima o que vocês acham o que vocês acham Obrigado.